www.projetositi.com.br O sétimo webinar é organizado pela FIX e Consulting em Projetos ITI e será apresentado nessa oportunidade por Mauro Tonon, que vai apresentar o tema Liderança, Comunicação e Integração como Fatores-Chave para a Gestão Estratégica dos Stakeholders. Teremos um tempo no final da apresentação para responder ao vivo algumas perguntas. Quem desejar, solicitamos escrevê-las na tela do chat, iniciando com a letra Q. Sobre Mauro Tonon, ele é PMP e atualmente responsável pelo PMO e Governança de TI na Mitsui Sumitomo Seguros, é professor de vários programas de pós-graduação em MBA em gestão de projetos pelo Brasil, FATEP, FUCAP e Unicamp. Entre 2010 e 2012, ele representou o curso de gerenciamento de projetos da Pittsburgh University, nos Estados Unidos, no Brasil, e suas aulas sempre foram baseadas em abordagens práticas, oriundas de mais de 19 anos e experiência em TI. Tonon tem gerenciado portfólios, programas e entregando com sucesso projetos nacionais e internacionais, em diferentes áreas da TI, como infraestrutura, desenvolvimento de software e implantação de RP. Ele acredita que a eficiente gestão dos stakeholders é fator-chave de sucesso na entrega de valor e no atingimento de metas organizacionais. É integrante e líder da equipe que organiza e realiza os webinars de PMI São Paulo, iniciativa que lhe rendeu o Prêmio Voluntário do Ano de 2013 pelo PMI SP. Mauro, boa noite. Passo a palavra para você agora. Muito obrigado, Rodrigo, pela apresentação. Sejam todos muito bem-vindos a essa apresentação, a esse webinar. Agradeço a participação de cada um de vocês aqui presente e um especial agradecimento a Maria Angélica Castellani pelo convite para apresentar esse webinar. E a você também, Rodrigo, por todo o apoio técnico para que esse evento acontecesse. Eu me sinto realmente muito lisonjeado pela oportunidade oferecida para estar aqui compartilhando um pouquinho da minha visão e experiência profissional. Obrigado pela confiança do convite e espero atender as expectativas de cada um dos stakeholders presentes aqui nesse webinar. Bom, essa é a nossa agenda do dia e, em resumo, nós vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, uma visão geral, né? O que são os stakeholders, depois vamos falar um pouquinho de quais são as expectativas dos stakeholders do nosso projeto. Vamos falar também sobre a oportunidade de agregar valor com as mudanças, já que a mudança é uma das únicas constantes em nossa vida, né? E depois eu vou para o core dessa palestra, que é falar sobre os três elementos-chave, que, na minha opinião, são as três características mais importantes de um gerente de projetos, que é a comunicação, a liderança e a integração. E vamos focar na importância desses três elementos na gestão adequada dos stakeholders. E depois vamos falar um pouquinho sobre valor e o que é entregar valor, como entregar valor nos nossos projetos, já que, hoje em dia, é um termo tão utilizado, né? E, por fim, vou apresentar um case chamado Falkir Quill. E eu só quero enfatizar, né, que, como eu tenho aí mais de 19 anos de experiência em TI, a minha visão, os exemplos e vivência, enfim, toda a minha experiência em gestão de projetos estão focadas principalmente em tecnologia, né? Mas, apesar disso, eu trouxe para esse webinar alguns exemplos que não são necessariamente de TI, tá? São não TI para ficar mais fácil para vocês entenderem. Bom, esses são os motivadores pelos quais eu criei essa palestra, né? E essa é uma pesquisa do Standish Group que vocês veem aí nesse slide, né? Ela, inicialmente, foi desenvolvida e apresentada em 2012, 2002, desculpa. E depois, pesquisando, eu encontrei exatamente os mesmos números numa nova publicação do Standish Group de 2012. Curioso, né? Dez anos depois, nós temos um cenário ainda muito parecido, onde aproximadamente 64% dos recursos que a gente desenvolve de TI, eles são raramente ou nunca utilizados. E apenas 20% dos recursos que a gente implementa em projetos de TI são sempre ou frequentemente utilizados. Agora, a pergunta é a seguinte, qual a motivação que faz com que os projetos de TI estejam tão desalinhados das expectativas dos seus stakeholders? Será que nós estamos apoiando os nossos projetos dos stakeholders errados? Será que temos stakeholders jogando contra o projeto? Enfim, será que será que será um monte de perguntas, mas poucas respostas muito claras, né? Eu vou tentar apresentar nesse webinar a minha percepção sobre esses números e sobre esse dado estatístico que a gente acaba de observar. É sobre isso que vamos escorrer todo esse webinar. Bom, primeiro, falando então sobre os stakeholders, né? O que são os stakeholders ou quem são os stakeholders do meu projeto? Se nós olharmos nessa ilustração trazida do PMBOK, nós vamos ver que eles agrupam aqui em alguns dos principais grupos stakeholders. Com certeza, se entrarmos a fundo, vamos identificar vários outros grupos, né? Isso é apenas uma pequena ilustração e eu só enfatizo e deixo, inclusive, o link aí para vocês, que esse webinar tem o objetivo de falar mais especificamente sobre o grupo de stakeholders que não compõem nosso time de projeto, já que eu apresentei um outro webinar há algum tempo falando sobre formação de time de alto desempenho, cujo link da gravação está aí nesse slide, para quem tiver interesse, e lá eu enfatizo muito mais essa questão do time de projeto, né? Então, aqui nós vamos falar mais especificamente sobre os clientes que vão utilizar o meu projeto, né? Que é outro grande grupo de stakeholders, os meus fornecedores, o governo, o sponsor, que é quem está patrocinando, né? O nosso projeto, enfim, nós poderíamos separar em N grupos, né? E essa ilustração traz grande parte dos principais, mas o que acontece é que não necessariamente os nossos projetos, nós vamos identificar esses mesmos grupos de stakeholders, né? Principalmente porque vai depender muito do ambiente, do contexto organizacional, da atividade, da empresa, do tipo do projeto, tá? E, a propósito, né? Falando sobre a questão aí do fator ambiental, ele... O fator ambiental é uma das principais entradas para a maioria dos processos do PMBOK, né? E ele é muito importante, nós não podemos descartar de forma alguma quando a gente fala de stakeholders, porque é ele que dá o tom para que a gente faça a adequada gestão dos stakeholders. Eu costumo dizer que a gestão de stakeholders, ela é única. Não adianta você pegar um modelo de gestão de stakeholders, ou uma dinâmica aplicada a um determinado projeto, e querer aplicá-la na íntegra, num outro, porque os fatores ambientais são diferentes. Então, as respostas ao cenário diverso que você vai encontrar nos seus projetos em uma outra organização, também exige um outro nível de entendimento, um outro nível de resposta, né? Eu vou fazer uma apresentação bem holística sobre stakeholders nesse webinar, né? Tentando abordar aí os principais grupos, com exceção do time de projeto, como eu comentei, que já foi abordado num outro webinar anteriormente. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as expectativas dos nossos stakeholders. E aí eu gostaria de, basicamente, né, separar em dois grandes grupos. A pergunta é a seguinte, será que todos os stakeholders apoiam o nosso projeto? Será que aquela pessoa que a gente considera menos expressiva, ou menos importante para o nosso projeto, ela realmente está nesse nível de classificação? Vamos entender um pouquinho a ótica sobre a perspectiva do gerente de projeto, né? A ótica das expectativas dos stakeholders, sobre a perspectiva do gerente de projeto, e também sobre a visão do nosso cliente. Primeiro, falando da visão do gerente de projeto, né? Então, na perspectiva dele, as principais expectativas dos stakeholders são de que a gente faça uma adequada análise de negócio, e para isso a gente pode se balizar pelo BABOC, para quem não conhece, é o Business Analysis Board of Knowledge, é o primo do PMBOC, né? É um guia de boas práticas para Business Analysis, muito parecido com o PMBOC, pouco divulgado aqui ainda no Brasil, mas principalmente nos Estados Unidos, muito utilizado, tá? E também, além dessa perspectiva, né, de que a expectativa do stakeholder é que a gente faça uma análise adequada do negócio para entender, de fato, a sua necessidade, o GP também entende que outra expectativa crucial é que ele entregue, né, um cronograma de tudo que vai ser entregue nesse projeto, que ele faça a gestão adequada dos riscos para garantir que o projeto vai ser entregue dentro dessa restrição tripla, né, que é o escopo, o tempo e custo que a gente tanto persegue nos nossos projetos, que seja criado também um plano de comunicação eficiente, que descreva claramente, né, o que deve ser comunicado, para quem, quando, com que ferramenta, e aí, né, uma observação importante que eu faço é que assim como os stakeholders, a gestão dos stakeholders, né, a gestão de comunicação, ela também requer um dinamismo muito grande e que você não pode pegar como receita de bolo de um projeto e aplicar o outro. É extremamente relevante que você considere, primeiro, que o plano de projeto, ele vai sofrer uma alteração muito grande durante o seu ciclo de vida do projeto, porque os stakeholders mudam, porque a pressão do projeto muda, o cenário em que a gente está vivendo aquele projeto vai mudando com o decorrer do tempo, tá? Então dá para fazer uma analogia, que assim como a gestão dos stakeholders, ele está muito influenciado ao decorrer do projeto, né, o que acontece no ciclo de vida do projeto e também que a gente tem que adaptar aos fatores ambientais de forma muito intensa, tá? E outra expectativa dos stakeholders na perspectiva do GP é que ele deve oferecer transparência da situação do projeto, né, com relação ao reporte dos seus resultados e por mais que a gente pense que isso é uma obrigação, né? Infelizmente, a gente ainda sofre muito com projetos sendo reportados com determinadas maquiagens para que o projeto pareça melhor do que realmente está e aí quando a gente descobre já está nos 47 do segundo tempo. E por último, não menos importante, né, a questão da qualidade dos entregáveis. Isso é outra perspectiva, isso é outra expectativa dos stakeholders na perspectiva do GP. E é óbvio que se a gente estiver pensando em restrição tripla, realmente, se o projeto não for entregue com qualidade, certamente essa restrição tripla, né, que mede o sucesso do projeto estará comprometida. E na visão do cliente, as expectativas dos stakeholders, elas são um pouquinho diferentes, né? Na verdade, o cliente espera que a sua solução seja desenvolvida de forma criativa, que significa, sim, que ele espera que a gente pense fora da caixa, que a gente use um pouquinho mais do que apenas aqueles 10% que a gente tem capacidade de usar do nosso cérebro para pensar fora, né, daquele prisma convencional. Por isso, inclusive, principalmente em TI, as empresas, elas têm uma tendência muito grande de terceirizar parte do seu, principalmente, desenvolvimento do software, porque elas querem uma visão de fora, elas querem soluções criativas, elas querem insights para resolver esses problemas, ou seja, aquela sacada, né, de mestre que tira você, realmente, de uma solução problemática. Ela quer, obviamente, que você entregue valor, né, para o que você está desenvolvendo nesse projeto. E aí nós vamos falar um pouquinho mais para frente do que é valor e como entregar valor. e também outra expectativa dos stakeholders na visão do cliente é que ele tenha a garantia das entregas. E aí quando a gente fala em garantia, não só de prazo e de custo, né, mas também em todas as questões que podem afetar a restrição tripla do projeto com uma qualidade, tá? E a garantia de sustentação também, né, a gente não pode pensar só do desenvolvimento do projeto, mas o pós, a sustentação. Além disso, né, ela espera que seja feito um acompanhamento bem minucioso do projeto, que ela tenha visibilidade, que ela tenha transparência do que está acontecendo, que ela tenha um time coeso trabalhando, focado realmente na missão do projeto. É importante a gente reforçar isso, né, time coeso e com uma visão clara dos seus objetivos. O time foi formado e contratado muitas vezes especificamente para um projeto e o objetivo principal é a entrega do projeto. Big picture é esse, né? E a gente tem que se atentar porque vira e mexe a gente escorrega. E por fim, uma outra expectativa na visão do cliente é a sustentabilidade, que aí tem a ver com aquela questão que eu falei e emendei já quando eu estava falando da garantia, né, da garantia das entregas, que não é só a garantia das entregas, dos entregáveis do projeto, mas da sustentação da solução e da perenidade da solução, né? Não só da solução que você está desenvolvendo, mas como também daquele fornecedor que está trabalhando no desenvolvimento dessa solução. Se nós pensarmos, né, o que na verdade a gente faz quando a gente está desenvolvendo um projeto, a gente descobre que independente da perspectiva, né, da visão do gerente de projeto ou do cliente, os stakeholders são todas as pessoas envolvidas que de uma forma direta ou indireta são responsáveis por um processo que a gente chama de cristalização do pensamento. O que é a cristalização do pensamento? Ela nada mais é do que a materialização de uma ideia de um projeto que vai resolver uma solução, que vai trazer uma solução para a organização, vai resolver um problema para a organização. Esse projeto pode entregar no final, né, seja um serviço ou um produto, mas o fato é que a grande dificuldade que a gente tem é materializar, tirar da cabeça da pessoa que teve aquele insight de resolver aquele problema daquela maneira, com aquele projeto e materializar da mesma forma que essa pessoa imaginou. E quando a gente fala dessas dificuldades, né, do processo de cristalização, a gente tem que se lembrar que quase 70% dos projetos de TI especificamente falham, isso também é um dado do Standish Group, né, de 2012, ele fala que apenas 32% dos projetos são bem sucedidos. Por que que acontece isso? Basicamente porque, diferente de outras áreas, a parte de TI ou a cristalização do pensamento de TI, de uma solução de TI, ela é muito menos palpável, né, ela é mais, ela é menos tangível, então ela é mais difícil de se materializar, ela é mais difícil de tirar da cabeça da pessoa que pensou, né. E aí, quando a gente se depara, né, com esses cenários onde a gente tem apenas 32% dos projetos sendo bem sucedidos, abre parênteses, né, quando a gente fala bem sucedido, significa que foi entregue o escopo que o cliente precisava dentro do tempo e do custo, que é o que a gente chama de restrição tripla, né. Mas quando acontece esse tipo de situação, nós queremos achar culpado, e às vezes a gente esquece de olhar para nós mesmos, né, com senso crítico de tentar entender todo o contexto do que estava envolvido naquele projeto e tentar identificar o que que nós poderíamos ter feito diferente, principalmente na gestão dos stakeholders que são todos envolvidos nesse projeto, para poder materializar de forma mais adequada o que o cliente inicialmente idealizou. Bom, só para a gente citar como exemplo, né, eu trouxe aqui um case, né, que eu poderia dizer não muito bem sucedido, para quem de São Paulo deve reconhecer essa imagem, isso é o Minhocão, aqui em São Paulo, é uma das principais vias de acesso ao centro da cidade, que foi criado nos anos 70, né, e que tem aproximadamente 3,5 quilômetros de extensão. Ele resolveu um problemaço de transporte para São Paulo, né, ele beneficiou milhares de pessoas que faziam esse trajeto diariamente. O fato que a gente se esquece é que ele também trouxe muitos problemas, e quando a gente olha essa outra foto, né, tanto quanto a primeira, a gente observa o quanto essa via suspensa está próxima dos apartamentos. Agora, imagina para a vida das pessoas que moravam aí quando isso foi construído, né. Então, ao mesmo tempo que foi uma solução que resolveu um problema muito sério de comunicação de acesso, né, de transporte que tínhamos em São Paulo, nós também trouxemos para outros milhares de pessoas que viviam nos arredores vários problemas. Um deles a começar com a questão da poluição, do ruído, e, segundo, por consequência de tudo isso, né, a questão da desvalorização imobiliária. Projeto como esse, óbvio que não tinha uma vida muito longa, né, e em 2010 foi anunciado que o Minhocão será desativado. Há quem diga que isso vai acontecer num tempo muito longo e que antes de 2025 a gente não consegue se livrar do Minhocão. Isso não vem ao caso. O que importa que eu quero trazer aqui para a discussão é o quanto a falta de gestão dos stakeholders que são todas as pessoas envolvidas podem afetar de forma positiva ou negativa. Nesse caso, nesse exemplo, a gente tem um grupo beneficiado, mas um grupo muito grande também extremamente prejudicado. Bom, outro aspecto que eu quero trazer para vocês é a questão da oportunidade de agregar valor com as mudanças, né, e o que que isso tem a ver com gestão de stakeholder? Bom, a única constante que nós temos na nossa vida são as mudanças. nós sabemos que tudo que a gente planeja num projeto ele vai mudar, né, e que ele vai requerer alguns ajustes ao longo do ciclo de vida do projeto, assim como o processo de cristalização. Possivelmente, o que eu penso como solução no começo da minha proposta, ela também vai mudar, e vai mudar em todos os sentidos. Observem essa ilustração aqui. É uma ilustração bem clássica, a maioria do pessoal que trabalha com TI já deve ter visto essa ilustração algum dia, né, ela tem dez quadrantes e ela mostra a dificuldade que a gente tem nesse processo de cristalização do pensamento. E eu quero enfatizar apenas uma parte disso daqui, mas eu vou fazer um parênteses, tá, nessa ilustração e volto a fazer uma reflexão sobre isso. Enquanto isso, eu quero apresentar para vocês essa curva, esse gráfico que mostra a relação entre a influência dos stakeholders e a oportunidade e o custo da mudança, né. Observem que os stakeholders, ele tem uma influência muito maior no início do projeto, o que é fácil de se entender. Quando a gente começa gerenciando um projeto, normalmente você é jogado de paraquedas naquele projeto, e quem sabe realmente do projeto, quem tem as informações, é o cliente, é quem está pedindo aquilo, que são um dos principais grupos de stakeholders que a gente tem. Já que isso tudo está na cabeça deles, eles têm uma influência muito maior no início do projeto, à medida que o time de projeto começa a absorver esse conhecimento, essa curva vai descendo, né, e a influência desses stakeholders vai diminuindo. E numa ascendente contrária, né, o custo da mudança do projeto, ele vai aumentando até um ponto que a gente diz que é inviável. Eu costumo sempre pegar o exemplo da construção da casa e da amada sogra, né, eu acho que é a melhor forma de a gente ilustrar isso, até porque a gente tira um pouquinho daquele cenário de TI puramente. Bom, você é casado, tem dois filhos, e aí está numa fase que você está construindo aquela tão sonhada casa, casa dos sonhos, né, e você planejou essa casa de acordo com os seus recursos versus sua necessidade. Sua casa, ela vai ter basicamente três cômodos, três quartos, desculpa, sendo um suíte, mais um quarto para cada filho, depois uma área muito ampla, uma sala de estar muito ampla, uma área gourmet, uma piscina, né, não podia faltar, e aí lá no fundo, cantinho do guerreiro, né, não podia faltar também. O fato é que numa fase avançada, quando você já está terminando o acabamento da tua casa, você descobre que a sua sogra vai morar com você. E aí, como resolver esse problema? Bom, é óbvio que talvez essa notícia não seja muito boa para ninguém, mas ela podia ser melhor se ela tivesse chegado numa fase mais antecipada do projeto. É claro para todo mundo que se eu tivesse tido essa percepção e essa visão no começo, na fase de concepção do projeto, seria muito mais fácil e com certeza envolveria uma variação de custo muito menor, eu acomodar um cômodo a mais, um dormitório a mais na minha casa para a minha sogra. O fato é que a casa já está em fase de acabamento e para eu fazer essa adequação agora, eu com certeza vou ter um custo muito elevado. E essa é a grande questão. o que acontece voltando lá para o quadrante das imagens? Talvez de todas as alternativas, a construção da suíte para ela morar contigo pode ser a melhor, no caso do exemplo da sogra. Mas o fato é que se você tivesse pensado isso bem no comecinho do projeto, teria muito menor o seu custo financeiro ou o desvio do custo financeiro que isso pode trazer. E aí eu chamo a atenção nessa ilustração, vocês podem observar que eu saliento o primeiro quadrante e o segundo quadrante. Perdão. Primeiro, para quem não está conseguindo ler, ele diz como o cliente explicou o que ele queria no começo, que é aquele processo de cristalização. Ele tem que tirar da cabeça dele e passar para o time de projeto. E o último quadradinho é o que o cliente realmente queria. E é um enfoque nesses dois que eu quero concentrar toda a nossa discussão. Observem o seguinte, nenhum cliente sabe direito o que ele quer. Qualquer familiaridade disso com projetos de TI é mera coincidência, pessoal. Eu sei que isso nunca aconteceu com nenhum projeto de vocês. Como que a gente tem que gerenciar melhor os nossos stakeholders, então, para evitar um gasto excessivo ou até desproporcional numa fase avançada do projeto quando eu descubro que vai mudar. E olhando para essa ilustração, a gente tem claro, assim como aquela frase que eu ilustrei anteriormente, dizendo que a única constante da nossa vida são as mudanças, nesse exemplo dessas imagens, ele mostra de forma clara como é que eu vou entregar para o cliente o que ele quer se nem ele sabe exatamente o que ele quer. Isso fica claro se nós tentarmos olhar para o primeiro e o último quadrante como eu comentei. Voltando para aquela ilustração da influência das partes interessadas, perdão, desculpa, aqui está a ilustração. Eu tinha voltado o slide ao invés de avançar. Voltando para aquele mesmo slide anterior, só que com outro enfoque, nós podemos perceber que a mesma relação que tem a influência dos stakeholders, nós temos também da oportunidade de agregar valor. Ou seja, o custo das mudanças sempre vai aumentar à medida que o projeto avança, já visto o exemplo da casa que a gente acabou de utilizar. E a oportunidade de agregar valor, ela diminui à medida que diminui a influência dos stakeholders. E vocês percebem claramente também naquele exemplo da casa. no fim das contas eu posso chegar a uma relação dependendo do investimento que eu fiz na casa que é melhor eu vender a casa que eu construí e construir uma nova partindo do zero para acomodar a minha sogra do que querer incluir mais uma suíte naquele projeto já avançado. Essa é a visão crítica e exatamente olhando para esse cenário do que acontece naqueles dez quadrantes e a oportunidade que a gente tem de agregar valor no ciclo de vida dos projetos que a gente tem que trabalhar para estimular as mudanças no primeiro quadrante ou seja no começo do projeto. Se eu já sei de antemão que o meu cliente não tem clareza nem ele mesmo do que ele quer como que eu vou entregar algo que agregue valor? Se eu estimular ele a mudar logo no começo do projeto. E essa é a grande sacada essa é a solução para a gestão eficiente dos stakeholders e para que a gente consiga agregar maior valor nos projetos de TI. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos três elementos principais que são o core dessa apresentação. A comunicação estratégica, a liderança e a integração. Começando pela comunicação estratégica. Vocês percebem que no início do projeto especialmente lá no início da execução do projeto pós planejamento nós temos uma explosão de informação no nosso projeto e uma explosão de canais de comunicação por todos os lados que ainda não foram estabelecidos. Por mais que eu tenha planejado a comunicação eu não planejei certamente a dificuldade que eu teria para abrir canais de comunicação entre algumas pessoas que não se conheciam antes desse projeto. Então, a gente tem que ter uma atenção especial a isso e partir da visão que eu trago nessa ilustração. Vamos imaginar que aqui são duas pessoas se comunicando. Isso aqui são conceitos básicos da comunicação mas que às vezes a gente se esquece quando nós estamos num projeto. E se nós pensarmos numa comunicação eficiente a gente tem que entender principalmente esses conceitos. Primeiro eu tenho aqui duas pessoas dois interlocutores que vão criar um canal estabelecer um canal de comunicação e naquele cenário que quando elas são colocadas no projeto elas não se conhecem ainda. Então, observem que elas estão totalmente isoladas duas bolinhas ali representando cada indivíduo cada um com o teu mundo. E com o passar do tempo no projeto tem-se a acontecer algo mais ou menos como essa ilustração. Eu tenho uma sobreposição do conhecimento dessas pessoas. Ou seja, basicamente cada um tem ali uma composição do seu background toda a sua experiência de vida que no primeiro momento era totalmente isolado e à medida que elas se conhecem elas começam a identificar coisas incomuns entre elas. Experiências de vidas muito comuns percepções de vida muito comuns e isso pode ser essa área de intersecção pode ser maior ou menor. Isso significa as pessoas terem uma visão compartilhada pelas suas experiências de vida mais próxima ou mais distante. O fato é que nós temos que nos atentar a isso que a comunicação ela é feita por um emissor um receptor e quando a gente vai como emissor comunicar uma mensagem a alguém nós não podemos pensar simplesmente no que eu estou falando. Eu tenho que pensar em como falar para que o meu receptor entenda. porque quando eu estou falando eu encapsulo a minha mensagem de acordo com o público que é o meu receptor. E esse encapsulamento envolve uma série de coisas como por exemplo a minha experiência de vida as minhas crenças a minha cultura tudo que eu fui exposto na minha vida ao meu ambiente familiar e que da pessoa que está recebendo por sua vez é completamente diferente. E nós temos que fazer um processo de codificação e depois um receptor de decodificação utilizando toda essa experiência de vida. Mas experiências de vida não são comuns. Portanto, sempre quando a gente se comunicar nós vamos ter um gap enorme entre o que a gente está falando e o que a pessoa está de fato absorvendo. O que a gente tem que tentar fazer é diminuir essas distâncias e tentar trazer num senso comum. Ou seja, a melhor forma de me comunicar com eficiência é conhecer o meu interlocutor e tentar mostrar a ele a mensagem de um formato que ele consiga entender claramente. Porque a comunicação só se dá quando eu tenho um feedback e tenho certeza nesse feedback de que a pessoa que é o meu interlocutor entendeu o que eu tinha para dizer. A mensagem que eu tinha a minha comunicação foi de fato efetiva. Bom, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é a questão da liderança. E aqui eu não vou falar nada de todas aquelas técnicas de liderança para o time de projeto como eu mencionei anteriormente. Eu vou falar muito mais da liderança de como a gente tem que gerenciar todos os outros stakeholders. Porque uma coisa é eu gerenciar o meu time. Eu tenho várias técnicas específicas para isso. Por exemplo, a liderança situacional a liderança servidora. Agora, para gerenciar todas as outras partes interessadas eu não tenho uma técnica específica e eu tenho que fazer na verdade uma combinação de diferentes técnicas e diferentes experiências ou expertises que a gente usa e implementa. Um fato importante que eu tenho que trazer nessa ilustração é que as pessoas uma vez exposta ao uso da autoridade elas têm uma certa dificuldade para fazer o uso de sua liderança. E quando a gente pensa no time de projeto é fácil porque se eu não consigo pela liderança eu vou com a força que é a autoridade que eu tenho sobre os meus recursos. Mas quando eu estou falando de todos os demais grupos stakeholders eu não tenho uma autoridade. Eu tenho apenas o máximo que eu posso é fazer exercício da minha liderança. E aí quais são as técnicas o que eu vou utilizar para isso? Basicamente o que eu tenho que fazer é o entendimento do meu interlocutor eu tenho que entender quem são essas pessoas quais são seus desejos quais são suas ambições para o projeto para a tua vida pessoal e à medida que eu conheço as pessoas eu consigo gerenciar melhor eu consigo criar sinergia e a sinergia não mais é do que o entendimento do que essa pessoa precisa versus o que eu preciso dela o que eu posso oferecer para contribuir com o que ela precisa versus o que ela pode contribuir para o que o projeto aconteça e quando eu crio essa sinergia eu vou me valer de um monte de outras técnicas como por exemplo a intuição eu tenho que buscar nas minhas experiências de vida cenários parecidos com o que eu estou vivendo e fazer uma reflexão do que eu apliquei como certo e do que eu apliquei como errado ou seja o que deu bons resultados e o que nem tanto e fazer os ajustes e adequações para que eu consiga fazer o uso da liderança para a gestão dos meus stakeholders essa ilustração mostra muito bem isso o que significa liderar os stakeholders de forma estratégica no fim quando você vai fazer a gestão dos seus stakeholders você tem quase ali um quebra-cabeça que você tem que montar você tem que ter atitudes diferentes com pessoas diferentes com pessoas diferentes e você tem que entender a necessidade de cada um e você tem que entender alguns conceitos básicos como por exemplo o cliente normalmente não sabe o que ele quer como eu digo para ele que ele não sabe o que ele quer eu tenho que entender porque que ele não sabe o que ele quer e a gente tem que fazer uma comparação aqui por exemplo o que acontece entre a área de TI e a área médica é fato né quando nós vamos para um médico ninguém vai lá assim doutor estou com uma dor de cabeça e eu preciso que você me prescreva uma analgésica ou uma novelgina qualquer coisa assim eu vou para o médico e eu vou confiante que ele tem capacidade para resolver o meu problema e vou dizer para ele a dor o que acontece em TI é normalmente o contrário quando você é contratado para desenvolver um projeto que o cliente já quer propor a solução e nós temos que ter muito jogo de cintura para entender que na verdade ele está fazendo isso para se proteger em partes né porque muitas vezes se você demonstra que não conhece nada ou confia cegamente em quem está te propondo a solução você está muito suscetível a ser enganado especialmente em TI mas o que a gente também tem que desmistificar um pouco dessa cultura isso não é verdade em 100% dos casos muito pelo contrário mas existe esse preconceito formado e o que a gente tem que fazer aqui é um estímulo cada vez mais de trazer um cenário adequado para fazer a gestão dos nossos projetos como nós temos na área médica e eu tenho que conscientizar o cliente de que ele precisa me dizer a dor e não o remédio para aquela dor nós somos especialistas contratados para desenvolver aquele projeto nós devemos prover a solução deve dizer qual é a sua dor de uma forma bem imparcial bom essa ilustração é só para dizer que no decorrer da nossa vida nós somos muito expostos a cenários que nos castram um pouco da nossa criatividade então a gente escuta sempre não 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 para um monte de coisa você não pode isso você não pode aquilo tem até aquelas frases o que é bom é legal e moral engorda porque é sempre proibido de alguma forma e o que acontece é que durante a nossa formação a gente é exposto a muitos desses padrões sociais nós perdemos grande parte da nossa criatividade e essa criatividade ela pode ser crucial para nos ajudar a usar a fazer o uso da liderança adequada para fazer a gestão adequada dos stakeholders em diferentes cenários de projeto considerando os fatores ambientais nós não podemos obviamente esquecer dos padrões sociais mas a gente tem que dosar porque às vezes o excesso do padrão social tira a criatividade de propor uma solução criativa para o seu cliente e fazer a gestão adequada dos seus stakeholders pensando um pouquinho fora da caixa como eu já comentei anteriormente e por último a questão da integração e o equilíbrio de interesse eu costumo dizer que a integração é uma das disciplinas mais difíceis do PMBOK porque ela é menos pautável é mais difícil de se materializar diferente da gestão do cronograma que você entrega um cronograma para o seu cliente a gestão do custo você entrega pautável assim não tem um entregado da integração a integração da verdade by the book pelo PMBOK ela deve fazer uma revisão de todos os processos que a gente utiliza em todas as áreas de conhecimento para fazer uma concisão realmente do que a gente está como plano e como execução monitoramento do nosso projeto mas a integração ela vai muito disso a integração ela não pode olhar só para processos ela tem que olhar para processos para pessoas para atividade e tem que fazer a integração de tudo isso junto porque o cliente quando ele nos contrata para fazer a entrega de um projeto ele não está querendo que a gente faça a integração que a gente entregue a gestão do custo a gestão do tempo ele precisa que a solução para o problema dele seja implementada com sucesso e ele não vai te cobrar de um cronograma de uma gestão de risco de uma gestão de custo até que você escorregue em algum desses elementos mas para ele você não tem mais que obrigação de fazer isso e de fato se nós pararmos para pensar o que o cliente quer é o serviço ou o produto final só que às vezes a gente se esquece um pouquinho em TI e a gente vacila na gestão dos stakeholders também pensando desse jeito por que? como assim? agora não entendi agora fiquei confuso bom se o cliente ele quer o resultado final para ele não é a gestão do custo do tempo do escopo do risco mas sim a entrega do produto se eu estou num projeto de TI de desenvolvimento de software por exemplo o que o cliente espera é que eu entregue para ele o software funcionando como ele precisa não curiosamente a resposta é não o que ele precisa não é o software o que ele precisa é uma solução para o seu negócio e normalmente o software é apoio não é área afim então as empresas tem uma atividade principal e tem suporte TI vai prover as condições para que ela faça uma adequada gestão para resolver os problemas do negócio dela e esse é o grande picture que a gente não pode perder nunca quando a gente pensa em integração de projetos outro elemento extremamente importante é o equilíbrio de interesses o gerente de projetos a gente costuma dizer que ele tem gestão média e no meio de um fogo cruzado porque se nós pensarmos por exemplo na perspectiva de uma consultoria de TI esse cenário é perfeito para a gente mostrar aqui o quanto que o equilíbrio de interesses é crucial nós temos de um lado o nosso fornecedor desculpa o nosso cliente que quer uma solução para isso nos contratou um software que resolva um problema de negócio dele de outro lado a consultoria que contratou o gerente desse projeto para gerir esse projeto que espera uma margem de contribuição mínima para esse projeto não menos importante nós temos ainda puxando a corda de um outro lado a nossa equipe de projeto que cada membro tem o seu interesse particular em estar participando desse projeto alguns estão num momento de vida que eles estão ali para crescimento profissional outros estão ali para sustentação para o seu sustento da vida da família enfim e às vezes não tem a mesma motivação que aquele que está para aprender então percebam juntar todas essas áreas tem mais uma muito importante a gente não pode esquecer para empresas um pouco mais estruturadas tem área de PMO ele está lá também cobrando que você siga todos os processos que apresente todos os indicadores que garantam o projeto daquela restrição tripla em cada report do seu projeto enfim uma série de exigências percebam o gerente de projeto tem que equilibrar muito bem esses interesses sem perder de foco nunca o objetivo pelo qual ele foi contratado ele foi contratado para entregar um produto ou serviço e se é um software muito mais do que entregar o software ele foi contratado para solucionar um problema daquela organização abrindo um parênteses aqui que eu acho extremamente relevante eu quero fazer uma análise como é que a gente deve gerir por exemplo um outro grupo muito importante de stakeholders que são os nossos parceiros e aí a gente tem essa ilustração aqui no meio da sua empresa e do lado todos os seus fornecedores e como é que eu distingo os meus fornecedores de parceiros qual a melhor estratégia para gerir parceria transformar os meus fornecedores em parceiros a ideia é a seguinte nessa ilustração eu tento trazer um pouquinho disso você primeiro tem fornecedores nesse slide anterior mostra claramente de diferentes portas e alguns mais próximos outros distantes de você e a ideia quando eu quero criar uma estratégia de parceria eu identifique energias entre a expectativa da minha empresa ou as metas para onde eu estou indo a visão da minha empresa que é onde eu quero estar daqui a alguns anos com as empresas que também são meus fornecedores que eu quero transformar em parceiros além disso eu tenho que compartilhar um monte de outras coisas principalmente o meu plano estratégico mas é uma via de mão dupla eu tenho que criar um processo de governança que acomode esses fornecedores num grupo especial chamado parceiros e tratá-los de uma forma diferente com uma dinâmica diferente compartilhar com eles minha estratégia pedir e fazer com que eles compartilhem as estratégias deles e obviamente isso vai ser muito melhor muito mais efetivo se eu analisar outros elementos por exemplo será que os valores da minha empresa são os mesmos dos meus fornecedores que eu quero transformar em parceiros certamente essa parceria vai dar muito mais certo se nós compartilharmos valores e a gente não precisa compartilhar a missão cada empresa tem a sua missão distinta mas a gente precisa compartilhar um pouquinho sim da nossa visão aonde queremos estar daqui a um tempo então é só uma sugestão um parênteses para tratar esse grupo específico de stakeholders se você quer realmente criar um grupo de fornecedores especiais que você chama de parceiro bom e agora vamos falar um pouquinho sobre valor esse termo está tão em moda principalmente agora com o movimento ágil todo mundo diz que o agile tem uma potencialidade de entregar valor muito maior principalmente para os projetos de TI será que realmente consegue fazer isso e por quê mas antes eu quero trazer algumas reflexões primeira delas o que é valor essa ilustração mostra claro isso o que tem mais valor para você vai depender muito do seu estágio de vida se você for uma pessoa bem sucedida um empresário ou mesmo um profissional liberal bem sucedido é provável que o que tem mais valor para você é o Mustang em contrapartida se você é um operário uma pessoa simples com poder aquisitivo menor você provavelmente vai dizer para mim tem muito mais valor o Fusca não que eu não tenha o desejo de ter um Mustang mas eu não tenho condições de mantê-lo eu não posso pagar um seguro não posso mantê-lo se eu tiver qualquer se alguém me roubar esse carro certamente eu vou perder porque eu não tenho seguro se eu bater não tenho como arrumar às vezes eu não tenho nem condições de manter o próprio combustível para manter esse carro em resumo pessoal o que eu quero trazer de mensagem de valor é que enquanto alguns em algum momento de vida estão tentando conquistar o pico do Everest outros estão tentando dar os primeiros passos e isso é base a gente tem que entender qual o momento de vida das pessoas para poder gerenciar melhor suas expectativas independente do grupo que elas estão isso é fundamental bom e para finalizar eu gostaria de fazer um comparativo a gente abriu a apresentação falando de um de um case não muito bem sucedido que é o do Minhocão aqui em São Paulo e agora eu quero falar de um case chamado Falkirk não sei se já ouviram falar sobre mas em resumo é o seguinte Falkirk é uma cidade na Escócia bem pequena com aproximadamente 35 mil habitantes que vive de serviços varejo e uma pequena refinaria de petróleo que eles têm lá em resumo até pouco tempo atrás era uma cidade perdida no mapa e ofuscada pelas duas principais cidades ao seu redor Edimbró que é a capital da Escócia e Glasgow que é a segunda cidade mais importante Falkirk que está mais ou menos no meio e o grande desafio que a gente tinha nesse projeto era criar uma inclusa de 35 metros de desnível ligando dois canais exatamente para ligar as duas cidades mais importantes que é Glasgow e Edimbró ou Edimburgo no português né e a grande sacada que eles tiveram e a gestão adequada dos stakeholders trouxe isso como solução surpreendente não é quando recebi pela primeira vez uma apresentação sobre Falkirk em 2005 mais ou menos eu prometi para mim mesmo um dia eu vou conhecer esse lugar e felizmente esse dia chegou mais cedo até do que eu pensava em 2009 eu tive uma experiência de morar um ano na Europa e conhecer essa obra fantástica da engenharia moderna né que resolveu não só um problema de navegação conectando dois canais super importantes para ligar essas duas cidades importantes da Escócia como também uma solução para a sociedade eu trago aqui algumas fotos né essa por exemplo é uma foto panorâmica sobre do ambiente aqui uma outra foto de frente um link bem legal para quem quiser assistir o vídeo de como funciona essa eclusa né é algo realmente fantástico aqui uma foto minha diante da estrutura para vocês terem uma ideia né do do aparato e da grandeza dessa obra e isso aqui é uma foto de um que eu tirei lá mesmo no local né uma matéria que mostra o funcionamento e um pouquinho da história do Falkirk muito legal muito interessante ele mostra o funcionamento e só para vocês entenderem basicamente é o seguinte né um eixo e duas roldanas né dois encaixes para barcos né de navegação um embaixo e um em cima e você tem com um esforço mínimo por equilíbrio de peso e de força esse eixo girando entre ele mesmo sentido anti-horário projetando o barco de cima para baixo e de baixo para cima resolvendo em alguns minutos um problema de navegação que eles tinham e por uma eclusa convencional 35 metros de altura ele levaria horas para transpor um barco de um canal inferior para o superior ou vice-versa em resumo pessoal esse é um case de sucesso realmente e aqui estão alguns números para ilustrar isso tá desde o teu lançamento em 2002 né Falkirk Will teve 4,4 milhões de visitantes aproximadamente são 400 mil visitantes anuais e 1 milhão e 300 mil pessoas já pagaram para fazer o passeio de barco por essa engenhoca da engenharia moderna a obra virou um centro turístico não só na região mas no mundo todo né e tirou uma cidade perdida no mapa para colocar na rota turística da da Escócia como conclusão disso tudo né eu enfatizo aqui que a adequada gestão das expectativas dos stakeholders todos envolvidos aí nesse projeto e no seu entorno e o estímulo às mudanças no projeto em sua fase de concepção apresentou novas oportunidades a serem exploradas potencializando o valor do benefício agregado ou seja você não resolveu um problema de navegação você resolveu um problema da comunidade como um todo que está ao seu redor bem diferente do minhocão né que por um lado atendeu a milhares de pessoas e por outro trouxe um prejuízo enorme para outros milhares bom pessoal basicamente é isso essa é a minha visão é isso que eu gostaria de apresentar para vocês e é isso que eu acredito que a combinação de todos os elementos que eu trouxe para vocês baseados principalmente na minha experiência prática podem contribuir para que a gente faça uma gestão adequada dos stakeholders e consiga reverter aqueles dados estatísticos apresentados lá no começo né onde aproximadamente 64% da produção principalmente de projetos de TI não são utilizados né ou seja o que a gente implementou num projeto de TI é totalmente subutilizado ok bom era isso muito obrigado pela participação de todos vocês agora eu vou passar para o Rodrigo que eu acho que tem algumas perguntas do público Rodrigo é com você boa noite Mauro muito obrigado nós temos sim algumas perguntas eu gostaria de iniciar com a pergunta do João Mosquim ele pergunta como resolver o dilema o cliente não sabe o que quer mas percebe quando vê excelente pergunta Mosquim muito obrigado aliás você é o nosso próximo palestrante do projeto Webinar São Paulo muito obrigado pela presença aqui pela sua participação Mosquim realmente esse é o grande desafio como engajar corretamente estimular corretamente os stakeholders nós percebemos de forma clara que o quanto antes eu estimular as mudanças para o meu projeto mudando a cabeça inclusive de quem está me solicitando que é o principal stakeholder do meu projeto e idealizou aquele projeto eu consigo ter um melhor ganho um melhor benefício se nós pensarmos em TI eu tenho um exemplo bem prático para você e aí encaixa com uma luva na sua questão na sua pergunta e algo que eu já até sei aqui o agile ele tem exatamente essa pegada em TI qual que é a grande sacada do agile eu não vou fazer um planejamento de um projeto inteiro se eu sei que vai mudar se eu sei inclusive que o cliente não sabe o que ele quer então o que eu faço eu faço uma partezinha do meu projeto e eu tento estimular em fazer o que dá maior visibilidade para o meu cliente e já entrego para ele porque com aquilo ele pode testar e com certeza virão as mudanças que viriam só no final do projeto quando eu entregasse tudo então eu estou fazendo uma entrega parcial eu estou conseguindo estimular ele a fazer eu estou trazendo as mudanças para o primeiro quadrante lembra aquela curva que a gente mostra os quadrantes eu estou trazendo para uma região onde eu consigo agregar maior valor eu tenho o menor custo porque eu ainda estou na fase inicial do projeto maior chance de agregar valor maior potencial de agregar valor e eu consigo gerenciar melhor as expectativas do meu cliente promovendo e provocando essas mudanças no quadrante mais inicial e conseguindo assim agregar maior valor e entregar o que ele realmente precisava e não o que ele queria tá ok? espero que eu tenha respondido a sua pergunta Rodrigo volta para você acho que tem tempo para mais alguma questão né? a gente tem mais uma questão aqui sim Mauro a questão é do Malaguti qual seria uma boa definição de stakeholder após a lei de raciocínio apresentada na palestra ou seja como são agrupados engajados e atendidos? Crédio Malaguti além de um grande amigo de longa idade também um grande colaborador do nosso projeto Webinars do PMI de São Paulo muito obrigado pela participação e pela pergunta bom Malaguti nós temos muitas ferramentas realmente para fazer identificação agrupamento adequado classificação dos stakeholders eu tentei dar uma visão muito mais holística aqui né? sem me apegar a alguma ferramenta específica colocando muito mais algumas técnicas que elas podem ser aplicadas em qualquer contexto o que ocorre com certeza é a necessidade de engajamento desses stakeholders para eu engajá-los eu tenho várias ferramentas que vão classificar os meus stakeholders no melhor grupo possível de acordo com o meu projeto sem se esquecer da importância dos fatores ambientais um exemplo que eu trouxe nessa palestra foi por exemplo a tratativa que eu dei para o grupo de stakeholders que são os meus fornecedores e aí eu quis fazer uma tratativa especial diferenciada baseada na governança da minha corporação eu quis promover alguns fornecedores a parceiros e quando eu faço isso quando eu consigo identificar de forma clara um grupo eu consigo gerenciar melhor perceba ali eu separei um pequeno grupo que são os meus fornecedores e através desses eu criei estratégia eu criei uma política eu criei uma governança que definia uma forma diferenciada de tratar parte desses meus fornecedores transformando eles em parceiros e ali eu expliquei um pouquinho de algumas técnicas algo parecido com o que eu apresentei ali você pode aplicar para outros grupos de stakeholders a visão dessa apresentação ela foi muito mais holística acho que ali foi o ponto mais incisivo que eu consegui mostrar de forma mais clara uma talvez uma resposta para a sua pergunta e espero que eu tenha respondido bom é isso aí Rodrigo acredito que não temos mais tempo para nenhuma pergunta eu gostaria de encerrar aqui fazendo os meus agradecimentos novamente a todos que participaram desse webinar meu muito obrigado e muito obrigado também ao Rodrigo e Maria Angélica mais uma vez de volta para você Rodrigo Mauro muito obrigado a gente agradece a você a excelente apresentação que você teve foi muito esclarecedora gostaria nas próximas que você pudesse continuar com a gente inclusive eu gostaria de pedir para o pessoal que está aqui hoje para responder a pesquisa onde a gente vai encaminhar o link para para download inclusive a apresentação além de as instruções do PDU eu gostaria de avisar a todos que nosso próximo webinar vai ser realizado no dia 17 do 9 às 20 horas e quem será o apresentador vai ser o Norberto Almeida e o tema vai ser análise de prontidão e indicadores para gestão de portfólio aguardamos todos vocês nessa próxima palestra obrigado boa noite Mauro obrigado pela sua palestra